A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá... Vem cá, toma lá Vem cá, toma lá Não dá pra lá Vem cá Vem cá, vai te abrir Vem cá, não tem nada Não tem nada de vocês Não adianta Vem cá, faz aí Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Minha mãe é ruim? É... Tem alguém no meu tchauzinho também. Dá tchauzinho, Caí. Ai, que lindinho. Eu vou fazer agora que está na televisão. Tem um palco aqui que está na televisão. Desculpe, Carol. Gão! 네, netelhança. Você está com UPvy. Você está com êmã de vou. biesiz foi favela. Quem apeteu numa televisão? Cheia! Cheia! Põe ali ó, põe ali ó Põe ali ó, põe ali ó, põe ali ó